Olá, tá começando mais um Podemos Conversar? Isso mesmo! Olha, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Olha, essa semana tá imperdível, super interessante. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre qual é o nosso tema. Vou falar também, apresentar a nossa convidada dessa semana. Agradecer mais uma vez, né Douglas? Nossa! Todo mundo que tem acompanhado o podcast, olha, muito obrigada. A repercussão que a gente tá tendo do podcast é incrível. Realmente, eu nem imaginava algo assim desse tamanho. As mensagens que a gente recebe. As mensagens, agora a interação mesmo, né? Os pedidos que chegam pra gente e falam assim, vamos falar de tema tal. E a gente vai lá e busca. E continuem falando, viu? Porque esse é o intuito, que vocês também nos dêem sugestões sobre qual tema a gente deve falar, né? Aqui na nossa mesa, como eu falo, esse programa é pra gente quebrar tabus, né? Pra falar da autoestima feminina, masculina, de assuntos altamente relevantes pra sociedade, pro indivíduo. Então, esse é o intuito do Podemos Conversar. E entrar na casa de qualquer um de vocês, na brincadeira, mas com um tema totalmente sério. Exato. E mostrando pra vocês que isso já passou e vamos pro novo futuro. E de uma forma leve, né? Isso. Olha, antes de eu falar, apresentar minha convidada, vamos falar dos nossos parceiros, meu diretor, por favor, joga pra mim. Junior Sun. Olha aí, Junior Sun, pra você que gosta de artigos pra presentes, aquelas variedades escolares, pedras, né? Você gosta... O mundo mais holístico, né? Lá também tem bastante coisa. Então, a Junior Sun, ela fica ali na José Bonifácio, no centro, também no Porto Velho Shopping. Mas a Junior Sun também é nosso parceiro no andar de cima, né? O andar mais quente dessa cidade. Que é o Sex Shop da Junior Sun. Então, pra você aí que gosta de estar inovando no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro. Lá tem bastante coisa, né? As bolinhas. As bolinhas, tem lubrificantes. Tem tudo. Tem os vibradores, os consolos da vida. Olha que eu já subi lá, viu? Tem tudo isso. Então, Junior Sun pra você, tá? Então, filiado. E a Junior Sun hoje mandou um presente aí pra minha convidada, que mais tarde, no finalzinho do programa, ela vai ver, tá bom? Eita, que tudo. Espero que ela goste, hein, Douglas. Nossa. Quem não gosta das coisas da Junior Sun. Muito bem. Junior Sun, José Bonifácio e também no Porto Velho Shopping, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar de quem, meu diretor? Alex Medeiros. O estúdio Alex Medeiros. Alex que teve com a gente semana passada, né? Divertidíssimo. Foi muito top também o programa com ele. Olha que bacana. E o trabalho incrível que ele faz, resgatando aí a autoestima masculina, que é o trabalho com as próteses capilares, né? Careca não fico. É, careca não fico. E também procedimento não invasivo, não é cirúrgico. E muito bonito o trabalho. Cabelo 100% humano, né? Natural. Então vale a pena, vá lá, faça uma visita lá ao Alex Medeiros, né? Que fica ali na Miguel Chaquian, 19, 28, perdão. E também, você que gosta de ser loira, morena, lá faz selagem, faz luz, morena iluminada, tem manicure, tem pedicure. Então tem a barbearia masculina, além das próteses também tem o corte masculino também, a parte da barbearia. Então vale a pena, tá? O estúdio Alex Medeiros também tá com a gente aqui no Podemos Conversar. E quem mais? Vamos lá? É o Espaço da Quiropraxia que tá chegando. Chegando! Espaço da Quiropraxia. Meu diretor! A barba! Aê! Espaço da Quiropraxia mais saúde. Então pra você que tem dores nas costas, dores de cabeça, dores no ciástico, escoliose, tensão muscular, hérnia de disco, é o meu caso, viu gente? Nossa, Deus, se não fosse esse trabalho de lá, tava ferrado, viu? Então, massagem relaxante também, liberação miofacial. Tem lá no Espaço da Quiropraxia, a equipe do Hilton tá lá pra receber você. Também vai fazer sua avaliação, tá? Fica ali na Avenida Calama, 5769 no Aponiã. E pra agendar a sua avaliação é no 699-9298-8743. Espaço da Quiropraxia mais saúde. E Douglas, Douglas, vamos lá? Me conte. Vamos falar dessa... Primeiro, dizer que ela é linda, né? Nossa, belíssima. Olha, a gente tem uma sorte de ter convidados assim... Belos. Belos. Tanto homens quanto mulheres, gays, as gaias, né? Olha, tá vendo? Tudo bonito aqui. No princípio. Lógico, né? Uma apresentadora... Belíssima. Belíssima também. Mas hoje eu tô aqui com a doutora Carla Rezende. Seja muito bem-vinda. Podemos conversar. É um prazer ter você aqui, Carla. A Carla eu conheci já um tempo atrás, mas assim... Eu lembrava dela, mas ela não lembrava muito de mim. Mas conversando... Mas conversando a gente meio que relembrou aí um tanto de uma da outra. E a Carla faz um trabalho... Já fazia... Já tem um tempo que ela faz um trabalho de estética maravilhoso. Aqui em Porto Velho, no estado. E o que a gente veio falar hoje é sobre uma inovação que ela trouxe aqui. Que ela é a única, tá, gente? Ela é a única que faz esse procedimento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é. Mas, Carla, seja bem-vinda. Obrigada. Desculpa antes de qualquer coisa, já. Imagina. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando do meu trabalho e dessa técnica inovadora. Que, como você falou, só eu faço aqui em Rondônia. Trouxe essa novidade para as mulheres de Rondônia. Ô, Carla, já tem quantos anos que tu tá nessa linha de estética, né? De cuidados, né? Da pele, do corpo aqui em Rondônia. Oito anos já. Eu me formei e já comecei a trabalhar na área, né? E aí comecei a trabalhar na área da estética facial. E fui para a área da estética íntima. Quando eu comecei a trabalhar com estética íntima, era ainda um tabu muito grande aqui. Quase ninguém fazia. Muitas empresas não falavam sobre isso. Não tinham produtos dessa área. Então, eu peguei essa fase. Eram poucas empresas que trabalhavam a parte de estética íntima. E hoje em dia, para fora, nos congressos de estética, onde a gente vai, tá todo mundo falando da parte de estética íntima. Então, as mulheres, elas estão recebendo mais essa informação de como se cuidar, como cuidar da região íntima também. Não só mais do rosto, do cabelo, do corpo, né? Olha, ela já deu, ela já deu spoiler do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a estética íntima, né? Mas, assim, antes da gente entrar no assunto, eu realmente quero falar muito do trabalho da Carla. Porque quando eu conheci a Carla, eu trabalhei num local, eu entrei e ela tava saindo. Mas, ela já trabalhava com uma técnica e poucas pessoas já falavam pra mim que você era uma das poucas pessoas que usava aqui, que era o Rosa... Rosa de Mer. É, gente, todo mundo falava, olha, é a Carla, é a Carla, é a Carla. É um procedimento de limpeza, né? Ele é um procedimento de peeling, é um peeling internacional, né? Importado de algas, plantas, né? Ele é totalmente natural e traz um resultado incrível. Até hoje eu faço muito, Rosa de Mer, por sinal. Hoje já tem muita gente que faz, mas até hoje eu tô sempre fazendo ali na clínica. Gosto muito até hoje. Ele teve uma evolução, tem um outro procedimento que se substituiu ele hoje? Então, tem uns procedimentos, tem peelings químicos que acabam que fazem um efeito muito parecido. A diferença, o principal diferencial dele é que ele é natural, né? Ah, melhor. É, você consegue fazer, por exemplo, lactantes, né? Até gestante poderia fazer, eu não gosto muito de fazer nada que gera um processo tomatório ingestante, mas até gestante poderia fazer por ser natural. É o maior diferencial dele. E é lógico, assim, é pra cada caso, porque ele gera uma descamação enorme na pele. Então, tem pele que já tá muito fina, que a gente não quer descamar, né? Então, quando bem avaliado, quando bem recomendado, é um procedimento excelente. Desculpa. Pode continuar? Não, é isso. Desculpa, perdão. Eu pensei alto, sabe? Você pensa alto e sai mais rápido. Então, pra vocês terem noção da qualidade do serviço da Carla, então, assim, do reconhecimento do trabalho dela já aqui no Estado, né? Então, se lá atrás, a gente realmente tem uns oito anos que eu te vi, né? É, tem muitos tempos. É, nem pensava em sonhar em ser jornalista, me formei, estudei, já tô aqui já tem um tempo. Então, você já era referência naquela época, né? Então, é muito bacana ver que você hoje tá com o seu espaço, né, Carla? Muito obrigada, sim. Como é bom, né? Sim. Ver as pessoas evoluírem e fazendo técnicas novas, né? Hoje a gente tá aqui na mesa, todos nós conversamos. E falando do seu trabalho, que é incrível, que você tava me mostrando. É, tu vai fazer aonde? Deixa eu te perguntar, hoje, ainda no mundo da estética, ainda é mais feminino do que masculino? Não, sabia? Tem muito público masculino. Na minha clínica, pelo menos, a gente tem uma gama de homens ali fazendo e procurando procedimentos estéticos. Eu tenho, inclusive, homens que levaram a mulher pra ir fazer. Olha que show. Ao contrário. Então, ele foi fazer um procedimento, gostou e levou a mulher. Deu o cartão presente, a gente tem um cheque presente lá, né? Bonitinho e tudo, e preencheu e presenteou a mulher. Então, a gente tem muito cliente homem. Eles fazem procedimento. Parte capilar, corporal, facial, tudo. Sim. Tem muito público. É isso que eu falo, gente, hoje não existe mais aquilo, ah, estética. Não, isso acabou. Gente, eu vou tirar aqui meu play. Eu tô com muito calor. Ah, vou pra... Me ajuda aí, amigo. Me ajuda. Aqui é assim, a gente vai ser desfinda, amiga. Daqui a pouco a gente tá no Dark Room. Menino seja elegante. Realmente, hoje tá muito quente. Porto Velho tá demais hoje. Oi! Obrigado! Obrigado! Então, não existe mais essa questão de ser, ah, é feminino, ah, é só as mulheres que gostam. Não, gente. Realmente, eu conheço muitos homens que são até mais vaigosos que as mulheres, né? É, mas eu peguei essa fase, sabia? Eu peguei essa fase que tinha homens que tinham vergonha de ficar ali na recepção e alguém vê. Então, eles queriam chegar e entrar logo pra sala. Agora, isso não existe mais. Acabou 100%, assim. Um homem que ele fala que ele tem vergonha de ir pra clínica de estética ou associa isso a algo feminino, ele tá muito atrasado ou nos luz, assim, né? Porque a estética hoje já tá muito clara na cabeça das pessoas que é saúde. Você trabalha a autoestima, né? E a pessoa com a autoestima baixa, isso vai afetar diretamente a vida dela, né? Sim, por exemplo, se você quiser ali fazer um, ah, é porque eu sou masculino, eu não vou fazer isso. Para com isso, você vai ficar mais bonita, as pessoas vão te achar mais bonita. Não tem isso mais não. E aí, sabe o que eu lembro? A época da, começaram a época das depilações, né? Masculinas, né? Eu acho muito, eu sinceramente, eu, Marcela, prefiro muito mais um homem limpinho, né? Ali, apilado, do que, pelo amor de Deus, aquele zogro lá, só Jesus na causa. E como era um tabu antigamente, né? Dos homens chegarem na clínica de estética, como que era pra ele vergonhoso. Eu lembrei também o Alex falando aqui sobre a prótese capilada, de quanto que os homens também tinham vergonha pra chegar pra ele também, pra dizer assim, ah, pra colocar uma prótese no cabelo e se descobrirem e tal. Mas é uma coisa tão perfeita que fica que não tem nem como a pessoa ver, né? E eu imagino também, né? Então os homens, eles têm ainda essa... Esse, tipo, esse tabuzinho dentro de uma clínica. Esse receio ainda de algumas coisas. Melhorou muito, nossa. Hoje eu vejo homens assim, pelo amor de Deus. Muito bem tratados, muito bem cuidados. E vou te falar que os homens gays foram que trouxeram os homens héteros pra esse mundo. Começaram a se cuidar. Começaram a se cuidar. E outro, quem é que não gosta? O homem não gosta da mulher bonitinha toda na... E por que que ele não tem que ficar? A mulher bonitinha também, do mesmo jeito, né? E por que que ele também não tem que ficar? Por que que ele não tem que ficar belíssimo, né? Pô, plenamente. Botox também, na época. Faz tudo, não, faz tudo. Era tudo assim pra ele. O meu nicho hoje, ele é muito feminino, né? Mas a minha clínica ali, eu tenho outros profissionais trabalhando ali pra mim tudo. E a gente atende muito homem. Tem muito homem que frequenta e... E que bom que tá mudando, né? Que bom que isso tudo tá mudando, tá revertendo essa questão. Acho que todo mundo tem o direito de se cuidar mesmo. Mas vamos falar do que a gente quer falar. Sim. E principalmente pras mulheres que têm alguma insegurança. Eu acho que é um assunto muito pertinente e interessante que a gente vá falar. Você já ouviu falar em nifoplastia? Já ouviu falar em nifoplastia? Não sabe o que que é? Eu só queria dizer que você pesquisar, que você também sabia. Eu pesquisei, foi. Eu não sabia, mas eu pesquisei. Mas você pode estar falando aqui pra todo mundo conhecer. Porque quando a gente escuta a palavra nifo, já acha que é de nifomania, de coisa, né? É, tem liga ali. Nifo, de nifomania, tem aquela coisa assim. Você sabe que é algo ligado a sexo, a sexualidade de alguma forma ali, né? De íntimo, né? Sim. Mas aí eu fui realmente, eu também não sabia o que que era. Eu sabia que era, tinha algum tipo de procedimento, mas também não sabia qual era. Aí apareceu pra mim primeiro a nifoplastia com forma de cirurgia, cirurgia plástica. Sim, exato. Quando eu tava pesquisando ali pelo Instagram, sabe aquelas coisas de Deus que tá passando, passando, que você vê, ahn? Aí eu vi nela nifoplastia sem corte. Eu pensei, como assim? Ah, aquela coisa de, é, mulherada, hoje você pode deixar a sua pepeca, linda, maravilhosa. Sem corte. E é pra isso que eu trouxe a doutora Carla Rezende, pra falar sobre o assunto, dessa técnica inovada, que só ela, tá gente? Deixar bem claro, só a doutora Carla faz aqui no Estado, tá? Só ela. Me conte como surgiu aí a nifoplastia e como foi pra trazer pra cá, pro Estado, como vai ser a única que faz. Eu vou pedir, já joga pra mim aquela primeira imagem que tá escrito nifoplastia, meu diretor, aí na tela, tá? Isso, o pessoal vê, né? Entender também. Entender do que a gente tá falando. Muita gente, quando eu falo também, não associa, né? A nifoplastia, ela já é um procedimento muito conhecido, mas na parte cirúrgica, né? Pode aumentar pra mim, por favor? Mulheres que elas se queixam dos pequenos lábios que eles aumentaram, né? Ficaram maiores ou que eles estão assimétricos. Um ladinho tá maior que o outro e isso incomoda, né? E traz alguns prejuízos não só relacionado à parte estética, mas também à funcionalidade. Então, tem mulheres que vão lá, que me procuram, que é tão maior o pequeno lábio dela que acaba que roça na calcinha, machuca, durante a penetração, né? Na relação sexual, também fica ardendo, né? Machucando. Então, vestiu uma roupa mais apertada, já machuca também. E aí, eu sempre encaminhava pra cirurgia, né? Só que o procedimento cirúrgico, qualquer procedimento cirúrgico, né? Você vai sangrar, leva ponto, às vezes acontecia dos pontos ficar ali encravadinho, abrir, né? Enfim, era um transtorno e eu sempre quis trazer pra cá o aparelho que faz a nifoplastia sem a necessidade de cirurgias. Então, eu tinha essa curiosidade, mas eu não conhecia ninguém que trabalhava com esse aparelho. Não conhecia ninguém. Eu falava, gente, será que realmente funciona? Eu vou pagar um aparelho que custa o valor de um apartamento e chegar aqui, olhar e ver que o resultado não é legal, que não é melhor que uma cirurgia, né? Eu tinha aquele receio. Até que um dia eu fui em um congresso, tive contato com algumas pessoas de fora, né? Que tem um aparelho, que fazem ele, me mostraram ali resultados e tudo. E eu fiquei mais confiante e comprei, adquiri o aparelho. E aí, tive que ir pra fora também, estudar, fazer os treinamentos dele, porque não tinha nada parecido aqui. E esse aparelho surgiu aonde? A empresa é de Goiânia. Ah, ele é brasileiro? É um produto brasileiro? É um produto brasileiro. O engenheiro dele é brasileiro, exatamente. Que incrível. E aí, é um aparelho que eu me despertava com muita curiosidade. Falei, mas como é que eu vou conseguir remover aquilo ali sem cortar, né? Sem uma estrutura, sem sangramento, sem nada. E fui fazer o treinamento. Atendi modelos em Goiânia, tudo, né? Foi uma experiência bem legal e aí trouxe, vim pra cá já super animada, empolgada pra começar fazendo a mulherada daqui também. O resultado, na minha opinião, fica muito mais bonito, inclusive, que cirúrgico. Porque é uma obra de arte. Eu vou literalmente lapidando. Deixa eu olhar a imagem aqui, ó. Ela ilustra bem, né? Então, o pequeno lábio tá maior. E aí, a gente vai fazendo o aparelho, ele aplicando a técnica, ele vai retraindo ali na mesma hora. Então, ela já sai ali, já levanta da maca com ele menor. Só que ainda tá inchado, forma algumas crochinhas. E o processo de recuperação ao longo dos dias vai ficando cada vez mais bonito, né? Então, fica mais fechadinho ali a região e deixa um aspecto mais jovial. Então, assim, é um índice de satisfação é de 100%. Elas amam. E esse aparelho, ele faz o... O que que ele faz pra poder fazer? Já que não tem corte, qual é a função dele? É, é... Retrair essa musculatura e depois não tem, não tem... Ela não pode voltar novamente? Não, é permanente. Ele é um aparelho que ele é um ultrassom de andas triangulares. Então, na mesma hora, a gente usa uma ponteira específica e vai retraindo aquele pequeno lábio. É como se ele fosse desidratando. Sai as fumacinhas assim, mas ela não sente nada. Totalmente em dolor, porque ela tá com anestesia local. Uma anestesia top que a gente passa mesmo na região. Ela não sente nada, fica bem confortável ali. É um procedimento mais demorado, um pouco, que a cirurgia. Por quê? Porque é artesanal. É uma obra de arte. Eu vou literalmente modelando, né? Então, eu ali, no caso, sou a artista que vou remodelar do jeito que ela quer. Não é pra tirar o pequeno lábio dali, né? Ele é funcional. Ele tem que estar ali. Só que ele vai estar do jeito que ela quer que fique, né? Menorzinho, mais discreto, com os grandes lábios, cobrindo os pequenos lábios. Então, ele vai cobrir, ele vai ficar... Ela de perna fechada, ela não consegue ver. Então, o que elas mais se incomodam, o que elas falam pra mim é... Mesmo com a perna fechada, fica linguinha pra fora, assim. Elas falam assim, né? Eu não quero essa linguinha aqui pra fora. Então, dá pra gente fazer. E na mesma hora, já levanta da maca com ele já bem pequenininho. Só tá inchado ainda com as casquinhas, mas vai cicatrizando ao longo dos dias. Eu fico impressionada como é que a... O tanto que a tecnologia, ela evolui, né? Evolui, sim. Porque, se eu pudesse escolher uma cirurgia plástica, né? Com corte e, logicamente, uma sem corte, a minha vez preferir... Não, sim. Sem ser um cirúrgico. É, só de não ser uma cirurgia, né? Não ter o pós-operatório e tudo já é... Nossa, muito melhor. Mas, querendo ou não, assim, não é porque não é uma cirurgia que não exige o cuidado pós-procedimento, né? Então, ali eu falo, explico pras clientes que o maior diferencial ali que eu trago pra elas é o acompanhamento do pós mesmo. Porque pensa que é uma região que é pequenininho, é apertadinho, é abafado, né? Ela não vai deixar de viver, ela tem que continuar trabalhando, fazendo as coisas dela. Então, é uma região que vai demorar um pouquinho mais pra cicatrizar, né? Pode incomodar um pouquinho, dar uma ardênciazinha. Mas nada se compara a um pós-cirúrgico, né? Não tem comparação. E o pós-cirúrgico é... Quais são os cuidados pós-cirúrgicos? Pós-procedimento, né? Pós-procedimento, é, perdão. É, pós-procedimento. Pós-procedimento. A gente fala tanto, viu? Se fica o cirúrgico na mente. Sim. Então, eu peço, assim, se ela conseguir, né? De repouso, repouso absoluto, pelo menos dois dias. Pra ela ficar em casa só fazendo o básico mesmo, né? Faz uma comidinha ali, sentada no sofá. Depois disso, ela pode voltar a trabalhar, mas seguindo alguns cuidados. Que ela vai evitar durante todo aquele mês o uso de calça apertada, né? Abafando a região. Ela vai evitar também fazer exercício físico. E isso daí pra alguns é tranquilo. Pra outros já falar, ó, pelo menos 15 dias sem exercício físico já. Opa! 15 dias sem relação sexual também. Aí, até na avaliação, eu peço pra não falar isso pro parceiro, senão, quando elas falarem, eu vou ver com o meu marido. Mas não fala pra ele que tem que ficar 15 dias sem relação sexual. Não vai deixar. É. Assim, não pode ter a penetração pela vaginal, né? Mas outro tipo de relação sexual não tem problema. Ah, durante 15 dias, eu não gosto de ficar... É. Você vai descobrindo outras coisas, né? Então, você não precisa só ativar aqui, né? É alguns dias, ela vai ter que ficar usando a pomadinha ali. Então, ela passa a pomadinha de manhã, à noite. Um cuidado especial na higienização, que eu explico tudinho como ela vai higienizar, como ela vai cuidar. Então, são 20 dias que ela vai ter aquele trabalhinho a mais, mas em compensação, é uma vulva transformada. Você viu? Eu te mostrei umas fotos antes da gente começar. É, até que a gente não pode mostrar, assim. Sim, eu não consegui, mas na consulta eu mostro, tá? Das pacientes, modelo que autorizaram, eu mostro fotos de antes e depois. E é transformador, não é? Não sai, assim, de uma vulva que tem uma aparência de 60 anos para uma de 30. Com certeza. Fica muito lindo. Volta lá, por favor. É, hoje... Eu tenho uma pergunta para ela. Hoje, você mostrando isso para ela, você traz a autoestima dela para cima, deixa ela mais à vontade, até junto com o parceiro. Exatamente. Então, esperar é preciso. É, é claro. Exatamente. A gente trabalha a sexualidade, diretamente com a sexualidade dela, porque isso impacta muito. A mulher que ela está insatisfeita com a região íntima dela, isso atrapalha 100% a sexualidade dela. E é aquela coisa, algumas elas vão ter um pequeno lábio ali assimétrico, ou maiorzinho, mas nada que atrapalhe a funcionalidade. É só um problema que para ela é estético. Mas se está incomodando, por que não tratar, né? Aí eu sempre pergunto na avaliação, o que que te incomoda? O que que você não gosta na tua região íntima? Dou o espelhinho, falo para ela mostrar para mim, e eu vou tratar o que é possível ser tratado diante do que ela está insatisfeita. Eu não aponto nada, olha, mas vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não. Então, se não está atrapalhando a funcionalidade dela, se é só algo estético, porque não pode existir um padrão de beleza, né? Eu não posso dizer, isso aqui é uma vovó bonita, isso aqui é uma vovó feia. Não existe. Cada um tem uma, né? Somos indivíduos, já fala, né? Indivíduos, né? Somos diferentes do outro. Uma pergunta. E no caso da mulher que tem tanto os grandes lábios, os pequenos lábios, mas também tem os grandes lábios flácidos ali naquela região, também pode ser feito esse procedimento, também une tudo isso? Pronto. A mulher, ela é normal que ao longo dos anos, ela vai perdendo gordura na região de grandes lábios. Então, ele vai ficando mais murchinho, então vai sobrando pele. Quanto mais murchinho tiver grandes lábios, mais os pequenos lábios vão sobressair. Então, é algo assim, chega lá uma mulher pra mim que fala, desde a minha adolescência, que já me incomoda esses pequenos lábios, mas parece que está ficando cada vez pior, porque ela está envelhecendo e está perdendo gordura de grandes lábios, né? Então, dá pra gente ir ao... É o ideal, inclusive, trabalhar ali pequenos lábios, reduzir, deixar do jeito que ela quer, mas também trabalhar a vulva como um todo. Então, melhorar o aspecto de grandes lábios também, pra ficar aquela vulva bonita, esticadinha, viçosa, bem hidratada, né? Aí, tem algumas mulheres que gostam desses grandes lábios mais sequinhos, mais magrinhos, ela só quer ele esticadinho, né? Pele esticadinha. E tem outras que gostam deles mais gordinhos. Aí, dá pra gente preencher também. Dá pra fazer a harmonização íntima. Então, não tem o preenchimento labial? Dá pra preencher o lábio de baixo também. Tem tudo. Com um ácido alurônico específico, né? Pra essa região. E fica muito bonito, né? A gente faz de acordo com o que a pessoa... É o padrão de beleza dela. O que ela gosta, o que ela quer, a forma como ela quer. É porque ela também, ela vai deixar como... Por exemplo, às vezes ela procura com o marido dela, ah, eu quero que fique assim. Porque é um gosto dos dois. Então, não, eu quero que fique assim. É, também é um casal, né? É, fala assim, não, eu gosto mais assim, que chuchudia. Não, eu gosto mais que fio. É gosto, é gosto. É como você... O que eu não faço nunca é quando elas chegam reclamando da gordurinha dos grandes lábios. Ela quer reduzir. Então, ali no Monte de Vênus, né? Que ela fala, a testa, a minha testa tá muito gordinha. É aquela região, quiser reduzir gordurinha, ok. Mas em grandes lábios, quando a mulher tem aqueles grandes lábios mais gordinhos e ela quer reduzir, eu já não aconselho. Porque aquela gordurinha deixa um aspecto mais jovial. E ela já vai perder gordura conforme vai envelhecendo. Então, vai ficando cada vez mais um aspecto mais flácido. Então, eu não aconselho. Quando ela vem pedindo pra reduzir, eu só trabalho pele. Melhor o colágeno, deixa a pele mais esticadinha e já fica ótimo, excelente ali. Gente, é impressionante. Tem várias tecnologias que a gente consegue associar. O microagulhamento, que é tão falado pra face, o pessoal fala tanto, dá pra gente fazer um microagulhamento íntimo, né? Com ativos específicos, com agulha específica. Pra rejuvenescimento de grandes lábios, né? E na nifoplastia não, é com outro aparelho. Mas pra rejuvenescimento ali daquela região de grandes lábios é perfeito. Eu consigo, inclusive, porque o que é o microagulhamento? Eu vou pegar um aparelho, que ele tem microagulhinhas na ponta dele. E ele vai fazer micro furinhos na pele. Então, é como se eu estivesse abrindo o caminho. E aí ali eu coloco ativos, coloco o produto pra hidratar, pra clarear, pra rejuvenescer, né? Então, pra quem tem dificuldade de entender, eu até explico, faço uma analogia do bolo de cenoura com chocolate. Eu falo, ó, quando você faz um bolo de cenoura, que você coloca uma calda de chocolate em cima e aquele bolo fica laranjadinho por dentro e pretinho ali do chocolate por fora, né? Mas se antes de jogar a calda de chocolate, você for lá com um garfo e furar o bolo, aquele chocolate que tá em cima, ele vai entrar um pouco, vai ficar um bolo mesclado. Então, o microagulhamento é mais ou menos essa a intenção. Eu fazer esses micro furinhos, gerar canais pro produto entrar lá dentro, profundamente, ali na pele e ter uma melhora muito boa. Então, fica muito bonita a região, né? Ensina o skincare íntimo também, como que ela vai cuidar e tudo. Então, fica cada vez mais bonita. E até a mulher que chega, às vezes, falando que quer melhorar uma coisa, ela vai vendo que vai melhorando como um todo e ela vai querendo fazer mais uma coisinha ou outra ali. e fica cada vez mais feliz. Eu te falei de vários depoimentos aqui que eu recebo constantemente, né? De mulheres que se transformaram, né? Falaram que estão melhor na vida sexual, no casamento, no relacionamento, enfim. Quando eu falei com algumas pessoas que o tema seria a nifoplastia, algumas mulheres chegaram pra mim e falaram que muitas delas tiveram esse desenvolvimento da vulva, né? Devido aos partos normais que tiveram, algumas tiveram cerca de três, quatro partos normais, que antes era tudo bonitinho e após os partos normais, eu não sei se é mítico, é verdade, até quero saber, né? Mas eu creio que sim, eu tive um normal, mas só foi um, não tive mais do que isso, né? E deu essa, tirou essa simetria ou ficou maior ou naquela região. Então, a reclamação delas era realmente isso, que tinham vergonha, né? Falavam assim, ah, Marcela, às vezes eu tenho vergonha de ficar pelada mesmo na frente do marido ou de fazer sexo com a luz ligada, até de um sexo oral, porque eu fico envergonhada. E é uma coisa que é natural, né? Da vida, né? Você, criança, tá tudo ali, você vai dar adolescência, tá bonitinha, você vai envelhecendo, logicamente, se você não estiver tratando, né? Repondo aquilo que o corpo precisa, ele vai, vai acontecer isso. E elas perguntam, mas será que funciona mesmo? Mas, gente, olha, eu vou falar pra vocês, eu vi as fotos que a Carla me mostrou aqui, é perfeito. É transformador. E olha, bem diferente mesmo, teve uns bem, bem, que eu fiquei chocada mesmo. E não precisa, logicamente, vai falar de valores, mas é um procedimento acessível ou ainda mediano? Fala pra gente com relação a esse processo, pra quem quer fazer. Olha, eu tento facilitar ao máximo o pagamento, né? Então, lá na minha clínica, por exemplo, eu divido até 10 vezes sem juros. Se eu tenho clientes que fazem, desde clientes que estão no classe A, até clientes que têm um padrão de vida menor, mas conseguem se organizar pra fazer. Não é um procedimento que eu chego, já deito ela na máquina, a primeira vez que eu tô conhecendo e já aplico. Não, eu preparo, preparo o sistema imunológico dela, pra acelerar o processo de cicatrização, eu cuido da saúde dela primeiro. Isso pode ser muito rápido, pode ser em três dias, pode ser uma semana, por exemplo, antes, né? E eu tenho caso, a pessoa vai avaliar comigo, quer fazer, se organiza pra fazer um mês depois, por exemplo, né? Então, é tudo organização e planejamento. Então, eu pergunto, o quanto isso te incomoda, né? Então, até que ponto você vai, até quando você vai ficar ali incomodada com uma coisa que, né, que tá atrapalhando aí tua vida sexual, tá atrapalhando tuas relações, né? Tá atirando, tá baixando tua autoestima. Então, é uma oportunidade pra que ela consiga ir fazendo, né? Se ela não consegue fazer de cara a nifoplastia, ela vai fazendo os outros tratamentos, melhorando o entorno, que são procedimentos um pouco mais baratos. Mas os valores, hoje, atualmente, né, nessa data, 2024, pode ser que mude, tá em torno de três, cinco, até seis mil reais. Dependendo da quantidade de pele, dependendo se vai fazer só capucleitoriano, se vai fazer pequenos lábios, vai tirar até embaixo, vai ser pouquinho, se é mais corrigir uma simetria, então tem que avaliar. Não tem jeito. Eu vou, faço a consulta, avalio e monto o programa de tratamento ali. Só que eu já incluo também todo o pós, assistência do pós. Então, eu faço alguns procedimentos, né? Repõe vitaminas, né, tudo. Vejo como é que tá, peço exames pra ver como é que tá a saúde daquela paciente, pra ver se ela vai se recuperar bem. Tem alguns produtos, incluo também chás que ela vai tomar, coisas que ela vai precisar tomar durante o processo de recuperação, né? Todos os dias, depois que faz a ninfo, os próximos 20 dias, todos os santo dia, ela me manda mensagem, ela me manda uma foto, ela fala como é que tá e eu vou acompanhando. Então, eu já tive muito caso, antes de começar a fazer a ninfo sem cortes, de clientes minhas que estavam ali comigo fazendo outros procedimentos íntimos, né, clareamento, rejuvenescimento e eu ainda não fazia a ninfo e elas iam fazer a ninfo, né, fazer a cirurgia e aí voltava e tinha, às vezes, infecção, uma coisa, o médico não dava assistência, a pessoa que fez não dava assistência, né? Não são todos, são assim, claro, mas, né, a maioria das pessoas não dão aquela assistência continuada porque o processo de recuperação demora um pouco mais, imagina, você vir por 20 a 30 dias, todos os dias mandando uma mensagem, perguntando como é que tá, com aquele monte de cliente que a gente atende, né? Então, ali na clínica eu tento deixar o máximo possível um atendimento VIP. Eu marco no máximo duas ninfos por dia, uma de manhã e outra iniciando 3 horas da tarde, mais ou menos. Faço essas duas ali, então é um momento dela, sem pressa. Qual a tenta duração? Então, depende, até viria o que eu fiz que eu demorei 4 horas e meia. É uma obra de arte, eu vou lapidando, né, vou com o aparelho, nossa, que ainda tá um pouquinho, vou tirar mais um pouquinho aqui, vou fazer mais um pouquinho pra cá. É literalmente uma obra de arte, então eu fico bem relaxada, sem pressa, sento ali, ela fica deitada na maca, assistindo televisão, bem confortável também, quer levantar, quer ir no banheiro, fazer alguma coisa, tem maneiras pra gente fazer isso, sentir o fome, tem ali uma frutinha, um lanchinho pra ela comer também, tem a minha equipe que me acompanha ali durante todo o procedimento, né, então é muito tranquilo todo aquele procedimento. Depois que ela vai pra casa, ela vai sentir aquele incômodozinho, aquela dorzinha, aquela ardência, mas tem todo um kit que ela recebe pra tá usando ali na região de produtinhos, até coisas naturais, que vão tá ajudando tanto a cicatrizar, quanto a aliviar aquele incômodo. Então é muito tranquilo quando a gente tem essa assistência, né, do pós. Então, se você pergunta pra mim assim, é acessível, dá pra pagar pra mim, diante de tudo isso, eu acho muito acessível, eu acho que é só você se organizar que você consegue. Eu vou falar, eu vou até real, eu tô bem impactada, porque eu achei que fosse muito mais caro. Não, e é mais caro, pra fora tem, eu já, eu conheci, né, pessoas ali que cobram 18 mil pra fazer esse mesmo procedimento, lá em Brasília, por exemplo, né. Então eu vim, comecei com esse valor, pode ser que aumente, por isso que eu te falei, né. Mas eu falei, vou colocar um valor que eu acho que assim, dá pra pagar, então tanto a classe A, B, C e D consegue se organizar e fazer. Vai ter pessoas que isso aí vai ser uma minxaria, vai ter outras que vão precisar se organizar muito bem pra fazer. É que nem, é que nem assim, se tá mudando a minha qualidade de vida, não sai caro. Não, não sai caro, então você vai pensar com tudo isso, porque aí você vai ter uma assistência e vai ter um pós, e nisso você vai ainda passar o resultado, tipo pra você, doutora, que ah, eu quero saber como que eu estou. Você não vai ficar desamparado, eu saio de lá, pronto, ficou a Deus dará. É, exatamente. Então você pensa em tudo no que vai acontecer nesse período que você vai estar com você, porque vocês vão ali se conectar. Tem casos que eu recebo assim, por exemplo, que eu olho e antes de deitar a paciente na maca e ver a situação, eu sempre tenho essa conversa na mesa ali, né, então ela senta, eu vou perguntando o que que te incomoda, o que que te trouxe até aqui, e ela vai falando as queixas dela, né, vai falando os problemas que ela tá enfrentando por causa disso, fala o quanto ela se sente envergonhada, que ela sempre notou que era diferente, isso incomoda muito ela e tudo. Quando eu olho, eu deito na maca que eu olho, às vezes é um caso que eu vejo, é um caso muito simples, que não parece ser tudo isso, mas pra ela, é. E aí eu sempre falo, explico, né, existe um quadro que chama Grande Muralha da Vagina, não sei se vocês conhecem ou ouviram falar. E eu cito muito, é uma obra de arte, eu cito muito isso quando eu vejo que é uma pessoa que ela tá ali porque ela tá comparando a vulva dela com outra vulva que ela viu e ela acha que a dela é um monstro alienígena e não é, né, e eu explico que não existe um padrão de vulva perfeito. Cada vulva é única, igual se é digital, cada um vai ter uma. Então não tem como eu dizer assim que aquela é bonita, se é feita, não tem como, né. E aí essa Grande Muralha da Vagina é um artista que ele pegou o molde das vulvas de 400 voluntárias, ele foi lá, colocou o gesso assim, tirou o molde, esculpiu e colocou em quadros e tem no mural. Aí você olha assim, é um mural com um monte de vulva, uma do ladinho da outra. E inclusive ele pegou voluntárias gêmeas idênticas e a vulva delas era diferente. Então mesmo das gêmeas idênticas. E a proposta dele, dessa obra de arte, foi justamente pra trazer pra mulher pra ela não ter isso de que existe um padrão perfeito de vulva. Aqui no Brasil, o padrão que a maioria gosta, né, o modelo que a maioria gosta é o modelo Barbie, que a gente fala, que é os grandes lábios maiores que os pequenos lábios, cobrindo eles, né, e depilada. Então é o modelo que a brasileira mais gosta. Mas tem países que o modelo preferido deles é o grande lábio mais sequinho e o pequeno lábio abrindo, sobressaindo. Então é o que eles não gostam aqui. Pra esse país eu não vou, senão eu não ganhei dinheiro com a linha, não faço nem fular. Mas aqui no Brasil, as mulheres preferem aquele pequeno lábio mais atraído mesmo. Você trabalha o psicológico dela, querendo ou não, antes de você começar qualquer procedimento. Isso, eu falo. Até as que chegam também falando assim, ah, meu marido, meu marido, meu marido, o tempo todo meu marido. Eu vou e falo, mas e você? O que que te incomoda? Esquece o marido um pouquinho. O que que incomoda você? Isso aqui tá te incomodando, né? Que às vezes nem tá incomodando a mulher, tá incomodando mais o marido. Isso, ela tem que fazer por ela, né? Quando o casal ele tem aquela intimidade legal, eles conversam sobre isso, ok. Mas tem que tá incomodando ela pra ela ir lá e fazer o procedimento, né? Existem inúmeras possibilidades de tratamento na região íntima. Se tá incomodando, a gente consegue melhorar, mas nunca é buscando um padrão. Sim, a autoestima dela, né? Levantada ali, ela ficar bem com ela mesma. É o que interessa, é o que é importante, né? É isso. A gente tem uma outra demonstração aqui. Olha, gente, aqui já é depois, né? É, pronto, é como se fosse aqui um pequeno lábio que ele tá maiorzinho, né? São os lábios externos. Então, tem casos que ele abre tanto a ponto dele enrolar. E isso fica aquele bolinho ali, roçando na calcinha, roçando na calça e vai incomodando muito. E a gente pode ter casos também que na região de clitóris, aquela pelezinha que cobre o clitóris, ela também desenvolve demais, ela fica mais enrugadinha, fica muita pele naquela região. O clitóris fica escondidinho lá, então dificulta até o prazer sexual e tudo. E dá pra gente trabalhar também aquela região, retrair aquela pele, deixar mais lisinha, mais esticadinha também. Quando eu falei aquela hora pra você dos grandes lábios, é justamente essa região aqui, né? Isso. Que fica mais plácida. Isso também. Na ninfo também você consegue... É, aí não seria no procedimento de ninfo, mas a gente faz muito lá, aí seria com outras tecnologias. E eu tenho aparelhos lá pra fazer isso, né? E produtos específicos também. Eu já tava falando, perdão. Algumas mulheres querem secar aqui em cima, né? É, lá em cima, aquela gordurinha lá de cima ali, ó. Tem mulher que quer reduzir, dá pra reduzir. Ali é um coxinho de gordura mesmo, a gente consegue reduzir. Isso, pronto. Aqui em cima a gente consegue reduzir. Agora, essa região de grandes lábios, aqui eu não aconselho reduzir, a gente só trabalha a pele mesmo. Deixar ela esticadinha, bonita, viçosa, tá? Aí tem inúmeros procedimentos que a gente consegue fazer nessa região. Então, no caso, por exemplo, aqui ela tá bem flácida, tá? Já bem fina. E a gente vai gerar um estímulo de colágeno. Colágeno. Inclusive bioestimuladores de colágeno. Dá pra gente fazer na região íntima também, a harmonização íntima, né? Tipo assim, querendo ou não, elas querem todo esse procedimento, às vezes não é nem pra um lado sexual. E sim pra ir numa piscina. É, colocar um biquíni mais cavado, um maior mais cavado, sim. Ou então, tá mais à vontade na piscina da sua casa, na casa de um amigo. Exatamente. Por exemplo, ir pra praia. Tipo, chegou o verão, eu quero estar pro verão, eu quero estar perfeita. Lá eu faço muito também o tratamento de foliculite, né? E é algo que elas procuram muito e elas vêm muito com essa queixa, né? De falar de, ah, eu vou pra praia e aí como é que eu uso um biquíni? Tá me incomodando demais, tem muita mancha, tem muita coisa. Nossa, eu acho que, eu falo direto isso pras meninas ali na clínica. Eu acho que 90% da população de Porto Velho tem foliculite, porque não é normal o tanto de gente aqui que a gente trata todo dia com foliculite. Tem muita gente. Foliculite é aquele que são os pelinhos que encravam, né? Isso eu trouxe uma imagem de foliculite também, eu acho. É, coloca pra mim aí, o Natan. Não sei se é a próxima ou não, de um bumbum. É um bumbum, é. É um bumbum. Então, a foliculite, ela, pronto, aí, ó. Então, essa daqui é uma cliente que autorizou, né, a imagem de divulgação, mas ela tinha foliculite, pseudofoliculite, que é o pelo encravado também, e a hiperpigmentação pós-inflamatória, que é a mancha que surge depois da foliculite. Então, depois que aquela inflamação vai embora, ainda fica uma mancha atormentando lá. Então, tratou tudo. Olha como é que melhorou. Tem outro lado também dela, né? Tratou outra coisa, né? É, melhorou muito. E uma vez que ela aprendeu a tratar e a controlar, se mantém. Ela consegue controlar a foliculite? Consegue controlar, porque a foliculite, ela vai aparecer toda vez que a microbiota da pele está desequilibrada. Então, na nossa pele, a nossa pele é larga de bactérias, boas e ruins. O tempo todo está ali, né? Aquela microbiota saudável, bonitinha, tudo tranquilo. Mas se ela desequilibra isso, eu dou margem para bactérias ruins irem lá e se proliferarem. E aí vai aparecer na pele dela aquelas bolinhas vermelhas, pápulas, púlsulas, dói, coça. Então, elas reclamam disso. Incomoda muito, muito mesmo. E tem muita coisa que a gente pode fazer de tratamento, mas o principal são as condutas em casa. É que não adianta você fazer um tratamento, vamos dizer, caro, mais barato, não sei. E você também não ter os cuidados dentro de casa, né? Em casa, são os gatilhos. Eu falo, para você tratar, controlar de uma vez por todas a foliculite, são os gatilhos que a gente tem que ir lá e desativar o tempo todo. Então, um gatilho que a maioria das pessoas não sabem, por exemplo, que é ficar usando bucha na hora do banho. Então, pensa, você pega um sabonete, embarra, que fica ali no banheiro. Você dá a descarga, voa aquele monte de coliformes fecais, para tudo ali no sabonete. A bucha, você vai lá, esfrega a região que está cheia de bactéria ativa ali da foliculite. Você esfrega naquela região. No outro dia, você está lá fazendo isso de novo. Então, você está o tempo todo se recontaminando, desequilibrando a microbiota, não hidrata a pele, não reforça a barreira de proteção da pele. É, para aquele negócio de tomar banho com bucha, viu? É, o ideal é usar o sabonete líquido mesmo, né? Na região, e toda vez que terminar de tomar banho, que você higienizar, você hidratar, você recuperar a barreira de proteção da pele de novo. Porque você pensa, o sabonete, ele vai tirar a sujeira do nosso corpo. Mas você acha que ele tem alguma inteligência para ir lá e tirar só a sujeira? Isso aqui é sujeira, isso aqui é bactéria ruim, eu vou tirar. Isso aqui é bactéria boa, vou deixar. Não, ele vai vir, ó, igual um tsunami, tirando tudo, arrancando tudo. Eu sempre explico isso, né? Então, você tem que ir lá e depois de novo hidratar, né? E às vezes a coisinha é simples, eu tenho cliente em casa que usa o hidratante misturado com o olhinho essencial de melaleuca, tudo. Eu ensino coisas, eu tenho clientes tanto de baixa renda, quanto de uma renda mais alta. Então, eu ensino para todos os bolsos ali. Legal, muito bacana. É, eu vou fazer, vou ter uma, vou dar uma aula gratuita online sobre isso. Mês que vem. Vamos falar, deixar aqui. É, vai ser sobre foliculite e sobre clareamento íntimo. Vai ser por onde? Vai ser no dia 8 de outubro, acredito que vai ser live no YouTube. Vai ser no dia 8 de outubro, às 20 horas, horário de Brasília. Eu vou divulgar no meu Instagram depois, mas vai ser uma aula gratuita. Tem outra imagem, eu acho. Eu acho que agora são as faciais, né? É, agora vamos para as faciais. É, tratamento de cicatriz de acne, né? É o que eu faço. Hoje, o meu nicho maior, na minha clínica ali, a gente atende tudo. A gente faz procedimento estético, tudo que você imaginar que tem de, ah, moderno, legal, na área da estética, tem ali. Eu, Carla, meu nicho maior é facial e íntima. Mas tem tudo ali. Tem também para a gordura localizada, celulite, estripla, acidez, capilar, tudo. E aí, aqui é um caso de cicatriz de acne, né? Que melhorou bastante. Eu acho que eu trouxe um de melasma também. Melasma, que... É, eu tenho... É, melasma tem... Meu Deus, é meu... Melasma, é uma das coisas que eu mais faço lá na clínica. Minha baixa autoestima está no melasma. Então, a gente tem que ir lá, vai. Coloca aí, por favor. Já para o amigo meu, que ele vive... Veu de melasma. É. Me falaram, na época, quando eu estava no auge bem forte do melasma... Olha aqui. Do Rosedemer. É. O Rosedemer, ele não é um peeling que eu gosto muito para melasma, porque ele é um peeling muito descamativo. Então, às vezes, ali, a gente tem que evitar descamar demais, porque a pele que está aqui, ela também protege, sabe? Então, é importante ter um controle dessa descamação. Não pode estar descamando demais. Se é uma pele que está bem grossa, né? E tem o melasma também, mas tem cicatriz de acne, tem ruca e está bem grossa, até daria para fazer uma vez só, para dar aquela varrida na casa e depois vir controlando com outras coisas. Mas não é meu peeling preferido para melasma. Eu tenho peelings lá específicos para melasma. Eu fiz o microagulhamento, mas eu não sei te dizer o que foi. Eu não entendo, eu sou leiga no assunto, mas ajuda muito. Mas, no meu caso, gente, eu tenho que também apanhar, sabe? Porque eu sou fumante, isso dificulta mais ainda. Com certeza. Com certeza. É uma agressão. É porque a célula que produz a melanina, que é o que dá a cor da nossa pele, o excesso de melanina é o que traz a mancha ali, é uma célula de defesa, ela reage quando ela se sente agredida. E essa agressão não é só o sol, igual muitas pessoas falam, né? O sol, às vezes, é o menor dos problemas. Não, essa agressão, ela pode ser interna, muito ligada ao emocional, por exemplo. É, por exemplo, você tem algum problema, alguma coisa emocional também. Eu acho que ele já fica mais forte, então, quando tá viajando, de férias, cabeça relaxada, ele fica mais tranquilo. Melhorou, pronto, quando eu viajei, que eu fui agora. É, o emocional, ele tá 100% ligado. Eu saí de férias ano passado, que eu fui pro sul, eu fiquei 34 dias fora. E eu vinha no período que eu não tirava férias. Eu vi muito que melhorou. E todas as meninas estavam comigo, a Suzy falava assim, nossa, amiga, uma pressão minha, ou tá mais clara, tua pele. E olha que todo dia a gente tava em praia, mas, lógico, botava protetor e tudo mais. Mas, assim, todo dia em praia. Ela, amiga, tem pressão minha, mas tá melhor a tua pele. E ela também tem o melasma ainda mais forte, você já viu, né? Mais forte do que o meu. E o dela também tava, mas por quê? Ela saiu de um ciclo ali também, de muita coisa, questões emocionais, de tensão. E eu também, de trabalho, que realmente eu notei e percebi isso. E só vi que tava, que aumentava quando eu tava com algum problema emocional muito forte. Esse é um dos gatilhos principais do melasma. Então, não tem jeito. Por isso é tão desafiador tratar o melasma, porque ele não tem cura. Mas ele tem tratamento e ele tem controle. Eu tenho um cliente que tá comigo já desde que eu comecei, que você olha pro rosto dela e você fala, nossa, a pessoa não tem melasma. Que rosto limpinho, não tem nada. Mas eu falo, tem, só que tá controlado. Se ela vacilar, pode voltar. Então, a gente tem que gerenciar isso. Peeling não trata melasma. Peeling nenhum trata melasma. Ele só vai tirar o que já tá pigmentado, o que já tá escuro. Mas o que vai fazer bloquear pra não ficar produzindo aquela mancha ali o tempo todo é o gerenciamento da pele. É o que ela faz em casa, é o estilo de vida, é o produto que usa. São essas coisas que a gente consegue bloqueando aquela cascata de formação da melania o tempo todo. E eu descobri também, durante a minha terapia, que o meu melasma já era de causas emocionais. Porque quando eu engravidei, eu não tive melasma. Nas minhas duas gravidezes, que geralmente na mulher é muito comum isso, né? E eu descobri, durante a minha terapia, que foi durante o meu surto de pânico. Quando eu tive o primeiro surto de crise da síndrome do pânico, que começou a aparecer o melasma. E daí, aí pronto. Sim, então, as clientes que têm melasma, eu sempre falo isso, pra cuidar do emocional. Porque se você não cuida do emocional, não tem jeito. Assim, a pele, ela vai refletir o que tá na mente. Mente suja, pele suja. É igual o intestino. Não adianta você querer tratar o teu melasma, controlar ele, se o teu intestino tá sujo. Tá? Não adianta. Então, intestino sujo, pele suja também. Então, ele tá cheio de verme, de parasita, né? Tá ali cheio de... Você tá com o corpo todo intoxicado, cheio de metal pesado, todo inflamado. Sua alimentação é uma alimentação que inflama o corpo todo. Como você quer melhorar o teu melasma? Como você quer melhorar a foliculite? A foliculite, ela tem muito fundo também de alimentação. Muito. Você é o que você come. Você é o que você come. Essa é uma frase que ela é muito real e faz muito sentido, né? E eu tento... Minha alimentação, eu tento ser assim, o mais saudável possível, assim. Eu não tenho restrição, sabe? De nada, assim, mas... É bom a gente comer bem, sabe? Sim. Explicar as coisas e tal. Comer comida de verdade, né? Isso. Evitar ao máximo os enlatados, embutidos, né? O leite também, muito inflamatório, peço por evitar também. Voltando lá na nifoplastia, eu ia te perguntar se tem alguma contraindicação. Tem alguém que não possa fazer? Então, eu não gosto de fazer em gestantes, né? Eu tenho esse cuidado de fazer. Pessoas também que têm doenças autoimunes, né? Assim, é pra correr tudo bem, mas vamos supor que durante o processo de cicatrização, ela desenvolva uma candidíase, uma herpes. Ok, normal. Ela vai precisar tratar. Vai tratar normalmente, não vai atrapalhar o resultado da cicatrização, mas ela vai precisar entrar, às vezes, com um medicamento que, dependendo da condição que ela esteja, ela não pode tomar. E aí, então, a gente não vai arriscar, né? Então, a pessoa, ela tem que estar saudável. Antes dela pensar em ir lá fazer um procedimento estético, ela tem que estar saudável. Eu não vou deitar uma pessoa que está doente, com febre, na minha maca e fazer esses procedimentos. Não vou. Aí, alguém que ouviu assim, ah, a doutora está falando que pode dar candidíase e tal coisa. Gente, alto lá. Preste atenção no que ela falou. Não é o procedimento, mas, às vezes, tem o corpo, tem o organismo. Não é o procedimento que vai dar. A candidíase, ela pode aparecer na mulher só porque a imunidade dela baixou. Pode aparecer. Por isso que, lembra que eu falei no início que antes de fazer a ninfa, eu fortaleço, melhora a imunidade dela. Então, a gente tem lá, por exemplo, o Ilib, que é um aparelho de laser, você conhece? Sim. Na irradiação intravascular do sangue com laser. Então, a gente aplica ele na artéria radial, ele melhora o funcionamento de todas as células do corpo, melhora o funcionamento de todos os órgãos do corpo, né? A saturação. Se coloca o oxímetro aqui no dedinho dela e, ao mesmo tempo que aplica o Ilib, na hora a gente vê aumentando a saturação do oxigênio. Ele melhora até a libido. Então, ele desinflama. Tem vários protocolos com o Ilib que a gente faz que ajuda a desinflamar, desintoxicar, varrer radical livre. Aplica aqui. Então, eu faço tudo isso já incluso, sabe? Eu não copro a mais. Eu cuido primeiro da imunidade dela. Então, ela vai até assim, vai além da ninfoplastia. Então, é um procedimento que vai te ajudar também você ficar mais saudável. Porque eu vou cuidar da sua saúde também, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Se você parece uma candidíase ali, abaixou a imunidade e apareceu candidíase, imagina, ela já está tendo que cicatrizar. Ainda é cuidar da candidíase. Então, para evitar, eu fortaleço a imunidade dela. E aí, a gente evita isso e vai cicatrizar o mais rápido possível. Carro no geral, o que mais que procuro na tua clínica? Assim, o teu carro-chefe, você já falou que é feminino, é íntima, né? E facial. É facial e íntima. Melasma tem demais lá. Sim, me acredito. E os procedimentos íntimos, né? Foliculite e clareamento. Clareamento de axila, clareamento de virilha, bumbum. Ah, eu acho que tem aí de clareamento. Joga para mim aí, meu diretor. Tem uma axila, eu acho que coloquei uma axila. Nossa, eu acho que tem. Ai, maravilhoso. Clareamento é tudo. Procuram muito, 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 muito. Aí, ó. Porque... Nossa, essa é a diferença. Exatamente. Então, assim, a axila, tem muita gente, por exemplo, que mancha a axila por falta de conhecimento. Porque uma pele que ela está desidratada, que ela está seca, áspera, ela vai ter um aspecto mais escurecido. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está com uma mancha, mas aquele escurecimento é só falta de hidratação. É falta de água naquela pele. Nossa. Então, às vezes, uma pessoa, ela usa um simples olhinho de rosa mosqueta ali na região com um hidratante, ela já vai ver uma diferença enorme. Tem que hidratar a pele, tem que hidratar. Se a gente hidrata a pele do rosto, tem que hidratar a pele da axila, a pele da vulva também, né? Interno de coxa, que está o tempo todo roçando ali, atritando. Mas agora, com esse ambiente seco, seco, você sempre a sua pele... É, esturricada, horrível. Nossa, eu uso o rosto. Eu uso maquiagem só quando tem dia de programa, né? E de manhã, às vezes, eu passo só aqui o protetor com cor, né? Para fazer as entrevistas com os candidatos aqui pela manhã. Mas, assim, quando eu vou embora para casa, os dias que eu não uso nem... Esse tipo de maquiagem, às vezes eu passo só hidratante em casa, no rosto, quando eu volto, parece que tem um quilo de... Minha sensação é que tem um quilo de areia no meu rosto, assim, que até quando você pega, está aquilo áspero, poroso, assim, sabe? Que quando você toma o banho, parece que tira aquele monte, assim, né? Da pele. E essa fumaça, ela tem feito muito isso também, né? Quem está se expondo bastante aí, não está fácil para ninguém. Tem mais o meu diretor foto? Será que a gente colocou mais? Não lembro. Acho que é isso aí de foto. Ah, tem essa costa também, né? Olha que legal. Essa daí também, ela tinha bastante problema com acne, nesse caso, nas costas e as manchinhas. Não é desse jeito assim, mas... Melhorou bem. Está mais ou menos assim. É, dá para tratar. Se te incomoda, dá para tratar, né? Nossa, é terrível. A gente tem os procedimentos que a gente faz ali, que prepara a pele primeiro e depois vem fazendo os procedimentos para tirar e para impedir que fique voltando novamente. Porque se eu fico agredindo demais a pele, então, quer tratar o melasma ou quer tratar uma axila, uma virilha manchada. É uma região que já sofre, né? Assim, uma agressão constante. E aí, eu vou lá e vou fazer uma agressão maior ainda com peeling, com microagulhamento, com o que for, pode ser que ela reaja produzindo mais pigmento ainda, mais mancha ainda. Então, tipo um efeito rebote, né? É uma célula de defesa. Ela vai reagir se ela se sentir agredida. É como se fosse assim, por exemplo, você está no teu carro e você está incomodada com o sol que está batendo. Você fala, nossa, vou colocar um isso filme aqui para me proteger desse sol. Essa célula entende, estou sendo agredida, vou produzir uma capa preta aqui em cima para me proteger. Então, quanto mais a gente agride uma pele, mais tendência ela vai ter a ficar manchada. Então, para eu ir lá e fazer peelings, microagulhamento e essas tecnologias, a gente primeiro precisa gerenciar essa pele, né? Melhorar tudo ali, o dia a dia dela, o skin care, como ela faz, o que ela usa. Tem protetor solar, por exemplo, que ele tem tanta química nele que é melhor não usar do que usar, né? Então, caso assim, você com certeza deve ter ouvido alguém falar assim, nossa, parece que quando eu parei de usar protetor, meu rosto clareou. Se eu parei de usar e melhorou, porque às vezes o protetor que ela estava usando tem tanta química, tem tanto tóxico ali que fazia piorar o melasma dela, né? Então, tem que usar, até isso, os produtos que a gente vai escolher, tem que saber também. Então, quando vai consulta comigo, eu falo, me manda foto de tudo que você tem, para eu ver o que dá para aproveitar, até o que você não está usando, tudo que você tiver na sua casa, o sabonete, aí eu vejo que dá para aproveitar. Às vezes não dá para aproveitar nada e às vezes a pessoa tem um arsenal de produtos. Eu não posso mandar minhas fotos para a Carla, não. Deus do céu, ainda mais quando fala em rosto. Aquele leite de rosa, né? Leite de rosa, Jesus, que ele joga fora. Sabe o que é importante também, sabe o que é importante a gente frisar também, eu acho que é totalmente necessário, a procura pelo profissional realmente capacitado, porque às vezes o barato sai caro, é o que você está falando. Às vezes tem procedimentos que não precisa de um microagulhamento, que não precisa de um... Sim, exato. Mas a pessoa vê, ah, o barato é profissional também, está ali com outra intenção, vai fazer esse procedimento, vai agredir mais. Então, prestem atenção no que a doutora Carla está falando, que eu acho que isso é muito relevante, ainda mais quando se trata de pele, né? Quando se trata do teu cartão postal, que é o rosto. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, procurar profissionais realmente competentes, saber, procurar sobre o profissional. Sim, exato. Conhecer o profissional, esse é o principal. Por quê? A estética, ela está o tempo todo mudando e evoluindo. Então, tem coisa... Se eu fosse ter parado no meu primeiro curso que eu fiz de microagulhamento, hoje eu estaria fazendo microagulhamento errado, porque naquela época ensinavam coisas que hoje em dia, com as pesquisas, a gente já sabe que não é daquele jeito. Por exemplo, um microagulhamento que causa um sangramento excessivo. Quem faz isso ainda aqui em busca, por isso ainda está muito ultrapassado. As pesquisas já mostram que não é... Aquilo não vai trazer um resultado melhor, pelo contrário. Pode até trazer uma intercorrência. A cicatrização não fica bonita, né? A pele não regenera bem. Então, já é ultrapassado. Você não tem necessidade mais com os ativos que a gente tem, que tecnológicos hoje, a forma de fazer microagulhamento hoje não tem necessidade de ser aquela forma extremamente agressiva que mina sangue. Mas, antigamente, os primeiros cursos que a gente aprendeu lá era assim que era ensinado. Então, olha como está o tempo todo evoluindo as coisas, né? Mudando. O profissional que ele estuda, que ele se capacita o tempo todo, ele está sempre por dentro. Então, procura sim. Vê quem que é esse profissional, dá uma olhada, né? Se ele está sempre fazendo o curso, se ele está sempre participando dos congressos, estudando, tudo. Se atualizando, né? Se atualizando, exato. E outra, Carla, pelo que eu percebi, você muda até o dia a dia da pessoa dentro de casa para ver como que ela trata o lençol da cama dela, que é onde que vai estar as coisas. Exatamente. Ou então, o travesseiro dela até a penteadeira dela, que vai estar ali com todos os produtos. Não é só dentro da clínica, né? Sim, não. E tudo dentro de casa você vai mudar. Não, eu pergunto até o que ela faz da vida, porque às vezes a pessoa fala assim para mim, profissão, ela preenche lá na ficha. Advogado. Aí eu penso, advogado, trabalha dentro de um escritório, fechado, ar-condicionado, ok. Mas é advogado, mas também é atleta de triado, faz crossfit, corre no sol do meio-dia, tem um restaurante, fica ali na cozinha pegando... Então, assim, tem... Aí eu pergunto, o que você faz da vida e como é que é teu dia a dia, né? Então, tudo isso tem que... Como que é a troca do seu lençol? Como que é a troca do seu travesseiro? Ah, já estou com cinco anos. Começa o trevesseiro, né? É, aí dá pra aquela babinha de... Quanto tempo troca a frum, hein? Pra não ficar amarela. Não dá. É, exato. Não é só a marca ali da baba ali, a da noite dormindo e acordando. Você não vai tratar só... Além de... Você vai tratar essa parte da casa dela, a parte psicológica dela, a parte total dela pra mudar isso. Os detalhes fazem a diferença. Exatamente. É criticante. E é assim, é os dois trabalhando em conjunto. Não adianta o profissional ser excelente se a pessoa não seguir as orientações que ele passou. Tem que seguir tudo direitinho. Eu tenho que seguir tudo direitinho. Ele diz que já vai marcar ali com o plástico dele. Já vai trabalhar todo o corpo. Gente, o meu diretor já passou... Gente, você passou rápido demais. Passou muito rápido. Já acabou? Foi muito rápido. Mas eu quero já deixar aqui também, estender o convite pra vir novamente. Tem muita coisa ainda na área da estética que a gente precisa conversar. Hoje a gente falou um pouco mais sobre a nipoplastia, mas tem outras aí, outras técnicas. Mas antes de todo mundo dar o seu recadinho, eu quero que a doutora Carla fale, dê o endereço, fale o Instagram, tudo. Eu tenho um presentinho aqui. Ah, que tudo legal. É verdade, o presentinho. O presentinho, olha, é pra ela namorar bastante com o maridão. É lá da Juniusan, que é o nosso parceiro aqui. Tem aí umas coisinhas aí boas aí dentro. Eita, muito obrigada. Pode abrir, eu fico com vergonha aqui. O que é que tem dentro dessa bolsa? Ficar com vergonha. Jamais. Eu faço meus convidados passarem vergonha, jamais. Nunca na vida. As coisinhas aí pra brincadeirinha. Eita! Derrubeu o... A gente vai tomar o gemozinho. Olha o gemozinho. Olha o gemozinho, gente. Olha só. Aroma de gel de massagem corporal. Olha, legal. Esse daqui deve ser um gelzinho também. São lubres, né? É, lubrificante. Lubrificante. Tem bastante coisa aqui, ó. É, como é que fala? Use e abuse, né? Use e abuse. Tem bastante coisa que você vai descobrir em casa. É, muito obrigada. Tem um eggzinho lá também. Tem um negocinho aqui também. Se faltou alguma coisa. Acho que foi tudo. Esse aqui também, ó. É, tem que olhar o que é tudo isso aqui. Tem coisa aqui que eu nem sei o que é. Vai descobrir em casa. Muito obrigada. Use com muita saúde. Use com muita saúde. Ai, meu Deus. Não vejo a hora também de ter... Achar o amor da vida assim. Pode ser. Vai tirar as coisas assim. Vai achar. Uma bolsinha rosa dessa, né? Carla, muito obrigada. Deixa teu recado. Diz onde já tá a clínica. Instagram. Telefone, WhatsApp aí pra quem quiser agendar, né? Uma avaliação com você. Fica à vontade. Bom, então, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Faltou tempo, né? Nossa, toda coisa que eu ia falar aqui, né, gente? Lá sobre o apartamento do canal vaginal. Tem a terapia lá na clínica também. Então, deixa que a gente estreita o canal vaginal. A gente vai fazer a parte 2, né? Tem tanta coisa aqui, né? A parte 2. Poderia falar, mas o tempo passou, mas eu deixo meu Instagram primeiro ali pra vocês, né? Quem quiser acompanhar, é doutora.carlarezende. Então, pode mandar dúvida lá que eu respondo também. Tem minha equipe que mexe no Instagram, mas eu também respondo lá. E o telefone pra contato é o 699-8102-7117. Aí, você fala direto com a minha assistente também. Marca a consulta, fica alguma dúvida, alguma coisa. Na consulta, eu explico tudo. Mostro fotos, né, de pacientes, modelo que autorizaram mostrar. Eu mostro as fotos de antes e depois, que são transformadoras, né? Vocês viram como é que era. Eu mostrei algumas aqui antes de começar. Então, foi um prazer estar aqui. Eu fico à disposição, viu, gente? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A clínica, pronto. Minha clínica é a Personalize Estética. Ela fica ali na Avenida José Vieira Caúla, esquina com a Venezuela. Em frente ao posto de gasolina. É número 3321. Mas falando, chamando no Instagram, chamando no WhatsApp, que eu dei, consegue contato com a gente ali. Prontinho. Douglas? Muito obrigado, gente. Ah, só lembrando, eu não tenho Facebook. Então, quando você me procura no Douglas Vinicius 3, é Instagram. Eu quero mandar um beijo pra Bahia, pro Paraná, pro Rio, pra São Paulo. A Paula, todo esse pessoal que tá falando comigo, mandando mensagem, que gosta do programa. Tanto pra vocês aqui de Porto Velho. Show. Um abraço pra vocês e um beijo. E, lógico, pra você, continue seguindo o Instagram do podcast, que é Podemos Conversar, underline RO, tá? Siga o meu também, Marcela Bonfim.jorn32, tá? Abreviação ali de jornalista. Gente, tão bom realmente o assunto. Pena que passou muito rápido. Carla, mais uma vez, muito, 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 muito obrigada. Já vai desculpando qualquer coisa. Imagina, imagina. Já vai deixar aqui assim. É sem filtro, já tá falando, falando. E, realmente, eu quero que volte outras vezes. Tem muita coisa ainda pra gente explorar aí nesse universo. A gente nem passou também, tem o vídeozinho, a gente nem conseguiu passar também. A gente entrou da clínica também. Tem aí, já passou, será? Tem a clínica, mas qualquer coisa depois você... A gente coloca lá. É hora de fazer a coisa, a gente coloca também. Tá, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Obrigada pelo carinho, que nem o Douglas acabou de falar. Também, deixe meu abraço. O pessoal do Paraná que tem seguido, tem falado comigo também, lá na DM, também do Instagram. Muito obrigada. Tem gente também lá de Mato Grosso do Sul, de... Como é? Capital... Cuiabá? Não, Mato Grosso. Ixi, menino, olha só. Olha só. Olha só, olha só. Campo Grande. Campo Grande, gente. Campo Grande. Então, muito obrigada, também vieram falar comigo. Então, ó, muito obrigada, realmente, assim, tá indo. Tá, tá chegando aí. Que bom que tá chegando pra todos vocês. Então, até o próximo episódio. Sempre lembrando, a gente reforça que toda forma de amor é válida. Beijos, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.